O piloto iguaçuense de Moto Velocidade, Márcio Bortolini, foi homenageado pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu com uma moção de aplauso. A entrega foi realizada durante a sessão ordinária do dia 16 de maio. A homenagem é uma forma de reconhecimento do Poder Legislativo pelo destaque que o piloto tem obtido representando o município em âmbito estadual e nacional. A trajetória de Márcio Bortolini na Moto Velocidade começou em 2006 através de brincadeiras com os amigos no cartódromo de Foz do Iguaçu. Em 2008, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, o iguaçuense deu início a uma carreira vitoriosa que trouxe inúmeras conquistas para Foz. Entre elas, destaca-se o título brasileiro em 2018 da categoria mil cilindradas Superbike Lite. Dois vice-campeonatos das 500 milhas de Interlagos na categoria mil cilindradas e o vice-campeonato brasileiro na categoria 600 cilindradas em 2016. Além de piloto campeão, Márcio também é instrutor de moto velocidade, auxiliando inclusive no trabalho do grupo ROCAM da Polícia Militar em Foz. O primeiro de tudo é dentro de todas as homenagens que foram prestadas aqui na Câmara de Vereadores, é pelo reconhecimento e a gratidão por pessoas e entidades que têm feito muito para a nossa cidade. O Márcio Bortolini é um piloto de motociclismo, campeão brasileiro no ano de 2018, é uma linda história, levando o nome de Foz do Iguaçu. Então, hoje, o motociclismo é o maior piloto da história de Foz do Iguaçu, como o único campeão brasileiro de esporte motor pela nossa cidade. Então, acho que nada mais justo a gente poder reconhecer como gratidão também por uma vida dedicada ao esporte e levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Para Márcio, esta homenagem é motivo de orgulho, por ser uma forma de reconhecimento ao trabalho que ele tem realizado. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme. A gente não disputa campeonato, não trabalha para isso. Esse é um reconhecimento que vem naturalmente, eu acho, por conta dos resultados e por conta do meu apreço por Foz do Iguaçu. Como eu disse antes, levo o Foz do Iguaçu no meu macacão, na minha moto, eu sempre estou divulgando a cidade, sou um apaixonado pelo município. Então, você receber um reconhecimento de quem, da entidade que representa aquele município que você é apaixonado, para mim é uma grande honra. Então, estou muito feliz, muito agradecido a todos os vereadores pela homenagem, pelo reconhecimento e mais motivado para continuar acelerando e trazendo títulos aqui para a Foz. Durante a entrega da moção, o vereador proponente e o homenageado fizeram questão de destacar a importância da construção de um autódromo em Foz do Iguaçu. Tendo um autódromo em condições aí, nós teremos, no mínimo, um grande evento a nível internacional por mês na nossa cidade. Então, são situações que a gente tem sempre reivindicado, obrigado, as categorias também do esporte motor, com as suas lideranças aí também, tem, ao longo dos anos, lutado muito por isso. Então, a gente vê, logicamente, que seria muito bom para a Foz do Iguaçu ter um autódromo, ter uma arena multiuso, ter um teatro, contribuir ainda mais para o crescimento e desenvolvimento do nosso setor de turismo. Eu vejo uma grande viabilidade, né, em Foz do Iguaçu receber um autódromo. Mas, assim, um autódromo, eu vejo alguns projetos que o pessoal quer fazer um autódromo para ficar brincando, ou, por exemplo, para me atender, treinar. Não, não é isso. Teria que ter um autódromo que pudesse receber grandes eventos e fazer jus à nossa cidade, ao destino turístico e de eventos, né, que é Foz do Iguaçu. Porque, sem dúvida nenhuma, nós temos capacidade para receber aqui um grande autódromo e divulgar ainda mais o nome da nossa cidade aí para o mundo inteiro. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Beninho Rodrigues, a Casa de Leis está lutando pelo esporte iguaçuense e pretende apoiar ainda mais o desenvolvimento deste setor na cidade. Com certeza, tem o vereador Anderson, que é da área do esporte aqui. Eu sou apaixonado por esporte também, os demais vereadores. A gente sempre tem conversado e a Câmara está de parabéns pelos trabalhos que vem exercendo em prol do esporte em Foz do Iguaçu.